mas você vê na loucura na loucura aí sim eu como foi né tipo assim lembro do alife a minha bicha minha irmã beijo quem é a câmera cadê a câmera meu deus é a sua beijo minha irmãzinha alefina ela que veio comigo para são paulo eu lembro que vocês meteu louco meteu louco eu sou a filha mais nova e a única mulher então imagina são três homens né então assim meu meu pai assim eu sou o xadó do meu pai e seus irmãos também cuidava para caramba de você é aquelas coisas né aí beleza foi muito difícil então assim eu nem saía lá direito quando era sair a raridade porque meus pais não deixava muito sair aí eu era fugir era assim era uma das vezes nos últimos tempos que eu passei lá tipo assim eu vou no shopping ela para casa do amiga minha e ficava lá só para poder sair de casa que meus pais tiveram muito cuidado comigo então assim eu não curti em natal tipo não curti muito minha vida em relação a balada festa aí enfim só quando era evento grande eu sempre tava lá aí beleza porque lá em natal tinha muito seguidor já só que eu não tinha dinheiro tipo assim porque eu pensava eu não sabia que o nosso meio de trabalho nossa imagem seguidores só que a gente poderia fazer publicidade poderia fazer um negócio aqui eu tô lá então assim eu nunca avisei dinheiro então para mim dinheiro só eu iria tirar de show se eu fosse para show então quando eu botei na cabeça é um amigo meu me ensinou assim ó minha tu tem 600 mil seguidores 600 mil acho que não tem que eu ganhar dinheiro dinheiro já eu bati um milhão aqui logo quando eu cheguei em são paulo ele fez assim você tem 600 mil seguidores e se não ganha dinheiro com isso para tu tá com o maior dinheirão já no bolso que sei o que aí eu não aí eu fiz uma publicidade eu era louco para ter um iphone eu preciso ver as ideias né porque era que a gente aparecendo assim quando é muito novo para ter um iphone que iphone né é louca para ter um iphone aí aí eu fui e fiz uma publicidade iphone tipo assim eu ganhei o iphone o cara ainda me pagou disse que diabete que uma conversa que o homem fez que que meu pai ele me pagou ainda ainda me deu celular e eu fiquei chocada assim eu não sabia para você ter noção da minha inocência porque eu sempre fiz muito amor tipo nunca liguei para essas coisas só que chega um momento que a gente vai viver né vai para hoje não tem direito seu aí tipo eu nunca recebi aí quando foi depois de um tempo eu cheguei para o alife eu guardei sem dinheiro eu cheguei para o alife falei assim alife é qual é teu sonho tipo assim de noite madrugada ela já morava comigo praticamente no verde aí qual é teu sonho louco para são paulo porque eu vinha para são paulo passavam umas semaninhas aí voltava para natal que eu tenho família aqui aí qual é teu sonho sai meu sonho abrir minha loja que sei o que vai lá baile ele tinha uma loja no tempo aí eu fiz sério se o teu disse meu sonho é cantar eu nunca não tinha cantado ainda nada zero só que lá em natal tentava 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 ninguém me dava oportunidade porque ficava rindo mas eu não queria cantar Whitney Houston gente não era um negócio assim eu queria cantar músicas para mim mesmo dançar porque se eu podia dançar música do que vinho uma música de qualquer MC que pedia para me dançar e ajudava a divulgar eu subia a música tipo aí eu disse por que que eu não posso fazer minhas próprias músicas e dançar elas tipo aí eu botei essa minha cabeça e foi ponto final aí eu fiz quer saber de uma coisa eu vou fazer isso só que ninguém me dava oportunidade lá né aí tipo achava não vamos fazer só que eu não queria que nem eu falei não queria cantar queria fazer tipo músicas de aquecimento não sei o que tanto que a primeira música foi aquecimento da tá aí na costa aí beleza eu falo muito tá aí rápido não mas você tá entendendo eu tô é o lugar para você falar muito legal vocês estão entendendo né minha velocidade tá tudo normal vocês estão é tipo que é uma água eu cheguei eu cheguei é que meu namorado ele fala que eu falo muito rápido às vezes que eu não entendo tão interessante essa história com o time sair de cantar é para divulgar meu pai parastião eu olhei своей پéi esse blog eu parecer a música de todos meus amigos porque o que é do allies as minhas mesmo, tipo assim, é tanto que no meu feed, geralmente, tem mais vídeos meus dançando minhas músicas do que músicas de outras pessoas, a não ser que, tipo, sei lá, seja um pontinho que eu queira dançar, só porque, né, como o povo sabe, o meu jeito de dançar é batendo nos pontinhos da batida da música. Então, se eu não tenho nenhum lançamento próximo, eu vou ter que engajar meu perfil, então eu vou lá e vou dançar uma música, porque eu amo, né. Uma trend nova. É, tipo, alguma coisa assim, mas é mais de dançar mesmo. Aí tá, não que não seja dançando trend, né, porque é tiktok é mão, não sei o que, mas é controle da cintura mesmo que eu falo. Aí tá, eu falei assim, meu sonho é cantar, porque eu divulgo a música dos outros e porque eu não posso cantar, dançar as minhas mesmo e tal. Aí ele fez, é mesmo, bicho, aí vamos embora. Aí eu disse, vamos pra São Paulo, não, eu falei, vamos pra São Paulo, aí ele falou, vamos, isso não tem moral mesmo? Eu disse, eu tenho. Aí ele disse, eu tenho também, vamos embora, só que no tempo, por ele ter lojas, essas coisas já estavam meio estruturadas, aí ele tinha vários cartão, sabe, tipo assim, quando você tem cartão, tem não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu disse, beleza, vou me garantir nessa bicha, vamos embora. Aí eu só sei que eu, a gente topou, aí só que eu fiz tudo na calada, porque se eu falasse, mãe, eu vou morar em São Paulo, tá? Ela ia proibir. Que ela ia me trancar no quarto, ninguém ia me tirar, nem a bexiga que desce. Não ia sair de jeito nenhum. Se eu saia pra calçada, imagina se eu tivesse que eu vinha pra São Paulo. Nossa. Como qualquer opção, achar que é perigoso, que você não se virar. Perigoso, aham. Porque, eu acho que por eu ser novinha, novinha não, tava com 20 anos no rabo já, e minha mãe achando que eu era um baby. Aí, tipo, eu acho que por eu ser mulher, e, sei lá, nunca ter... Sempre foi um xodozinho. É, nunca ter, tipo, ido pra uma adrenalina, tipo assim, ai, vou sair da minha casa, vou viajar, não sei o que, nunca. Eu acho que teve medo, e é normal também, porque eles me prendiam bastante. Aí tá, eu disse, vamos embora. Olha, tá certo, corre, fui, comprei as passagens. Mano, mas peraí, vocês foram pra onde? Vocês pegaram a casa? A Ale Fiquei, que ele que incomodava essas coisas. Então, a Ale Fiquei, a bicha que foi atrás da casa, né? Ela foi ver casa, ela alugou uma casa. Gente, era um cara fofo, você não tem noção não o que que era aquilo. Mas, tava ótimo. A gente tava feliz, já tinha chegado, já tava perfeito. Aí, só sei que eu peguei, aí eu acho que era dois mil reais que eu tinha ganhado. Vou até falar os valores. Ganhei dois mil reais desse cara, o meu cachorro vai, inventa de ficar doente. Mil quinhentos foi embora, vim com quinhentos reais pra cá. Nossa Senhora. E assim, jurando que quinhentos reais, meu Deus do céu, quinhentos reais vai me fazer viver uns dois meses lá. Dois meses? Aham. Jurei. Eu jurei que eu tava com dinheiro, porque eu pensava que quinhentos reais aqui era dinheiro, só que a minha inocência, sabe? Se ela fosse econômica, 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 dava pra cinco dias. Não, sério. É real. É verdade. É real. Aí tá, eu só sei que a gente veio, aí pronto, aí só, tipo, eu acho que o aluguel foi seiscentos reais, aí foi trezentos e meio, trezentos e as bichas, eu fiquei com duzentos, aí eu tava... Caralho. Aí só que aí, aqui eu fui desenrolando as coisas, eu fui fazendo uma postagenzinha ali, fui pegando patrocínio, porque o meu negócio, eu pensava que, tipo assim, não era tanto dinheiro, era fazer parceria com geral. Tá. Aí então eu fazia parceria de unha, fazia parceria de cabelo, então assim, eu passei a conhecer o maior povo, o maior galerona e tal. E nisso você também deixava de gastar, fazendo uma unha e um cabelo. É, só eu gastava com, tipo, meio que passagem e tal. Aí beleza, passou, 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 eu fui dar aula no Chile. Passei dois meses em São Paulo, no terceiro mês eu fui dar aula no Chile. Ah, eu sei, eu sigo a mina que você foi. É Jenny Hopps. Ela, ela... Antes de eu vir pra São Paulo, deu uma golada. Gente, é bizarro. Antes de eu vir pra São Paulo, ela foi em Natal pra eu dar aula pra ela. De dança? De dança, de funk. É uma mina que dança turque? É, turque. Caralho, ela é chilena, ela é professora, ela tem uma academia de dança lá, ela foi pra Natal pra aprender a nossa funk comigo. E era o que ela já sabia fazer. Caralho, que foda. Não, tipo, bizarro. Chilena, né? Chilena, e pra ela falar comigo? Do mesmo jeito. Mas eu aprendi muito espanhol com elas, assim, foi muito da hora essa experiência. E era eu e a bicha, pra tudo que é lugar.